Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção. Informações do setor policial. Não me conhece? Prazer, Israel Espíndola. É, apresentador do TVC Agora, do RCN Esportes. E pra fechar com chave de ouro, pulseira de prata. Ai, que dia nisso! E vamos... O que você falou? Ai, que dia nisso! Eu vou aqui, ó. Oi? Ai, que dia nisso! Tá, né? Você se prepara, tá? Porque hoje é sexta-feira santa, não é pra ficar de palhaçada. Ai, cara! Não é pra ficar de palhaçada. Na minha época, rapaz... Na minha época, ó. Na época eu era criancinha lá em Barbacena. Minha avó, rapaz, você tocava na bola... Rapaz! É, bem antigamente. Eu cheguei aqui junto com Getúlio Vargas. Trinta e dois pra trinta e três. Numa calma. Que conversinha é essa, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos saber aí os destaques do programa de hoje. Tô aqui, diretor. Aí, ó. Acidente na BR-262. BR-262, até quando? Mais um óbito, gente. Até quando? Será que as autoridades não enxergam a BR-262? O fluxo que aumentou? E a BR-262 é de responsabilidade do governo federal. Então, atenção, senadores. Um olhar aí pra BR-262. Principalmente dos trechos de Ribas do Rio Pardo. Há três lagoas. Aquele miolo de Ribas. Água clara. Meu amigo, é tenso. É tenso. Homem é preso e autuado por violência doméstica após agredir a esposa. Rapaz, mas nem na Semana Santa o cara não dá um tossego, hein? Esses covardes. Que barbaridade, rapaz. Então, na Semana Santa o cara fica... Nossa Senhora. E, é claro, todas as informações do setor policial agora no Pulseira de Prata comigo, Israel Espíndola, depois dessa overdose, hein? Mas fica aí, calma. Calma que tá acabando. E a gente começa, então, o nosso Pulseira de Prata já trazendo, né, as informações aí com o repórter Flávio Veras porque uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente que envolvendo uma caminhonete F1000 e uma picape que pertence à empresa Green Park, né, que é a indústria de celulose lá de Água Clara na BR-262. Muito boa tarde, Flávio Veras. Tá contigo aí, garoto. Boa tarde novamente, Israel. O acidente aconteceu no quilômetro 112 aí da rodovia. Uma pessoa morreu no local, como você já afirmou, e uma vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal de Água Clara. Posteriormente, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande porque ela teve complicações aí devido aos ferimentos do acidente. As causas do acidente e também o nome das vítimas não foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, a Polícia Civil irá investigar as causas desse acidente aí para apontar quais foram as causas. Israel, como você comentou, a BR-262, ela causa bastante acidentes aí, acontece bastante acidentes e a gente está em pleno feriado prolongado, né? Isso aumenta também o fluxo aí de veículos por essa via. Portanto, o motorista tem que redobrar a atenção porque, assim, como você disse, é cobrado das autoridades aí uma reforma aí na pista, uma ampliação aí de alguns trechos da pista para que não ocorra tantos acidentes como a gente vê ao longo dos anos, como a gente viu ao longo dos últimos anos e todo ano é sempre a mesma história. Tem um feriado prolongado, acontecem acidentes aí na BR-262, principalmente nesse trecho que você abordou aí. Ribas do Rio Pardo até a água clara que é tenso. Existe tráfego de caminhões aí, tráfego de caminhões que transportam, né, eucalipto para papel celulose. Então, é uma via muito perigosa. E daqui a pouquinho, Isael, eu trago informação agora de outro assunto. Um rapaz aí foi preso por receptação, viu? O pessoal aí que costuma comprar aí produtos de origem aí não identificada tem que ficar esperto, viu? Porque isso também é crime e a pessoa pode ser presa assim como esse rapaz foi. Eu volto com você aí aos estúdios. Tá certo, Flávio Verza. Obrigado pela sua participação. Vamos começar aqui o nosso comentário da parte da BR-262. O trânsito, o fluxo de caminhões, veículos utilitários, veículos de passeio é intenso. com a construção desta indústria lá em Ribas triplicou. Até aí tudo bem. Certo? Pense comigo. Porque se aumenta, o que não diminui é o cuidado que motoristas devem ter nas rodovias. Aí tem muita gente que aproveita o feriado para mandar o líquido do capeta para dentro, quer pegar a direção, dirige como se estivesse no mundo da lua, achando que acaba acontecendo acidentes, provocando acidentes. Eu mesmo já testemunhei uma pessoa na rodovia, na rodovia a 60 km por hora. É proibido? Não, mas o limite é 80. Em alguns trechos chega a 110. e o fluxo, você sabe que a velocidade na rodovia é diferente da velocidade que a gente coloca na cidade. Vias públicas, 30 km é o limite. Em alguns lugares, 50. Você tem que saber da legislação, principalmente você motorista, principalmente você motociclista. E por que não os pedestres? porque a legislação de trânsito é pra todos? Então, fique atento. Cuidado redobrado nas rodovias. Vai festar? Não tem problema. Pode beber até cair. Mas caia no salão de festa da sua casa, no salão de festa do seu rancho, no salão de festa da sua família. não vai querer cair na rodovia, porque lá é perigoso. E só reforçando que a Polícia Rodoviária Federal deflagrou a operação Semana Santa, onde aumentou a fiscalização nas duas rodovias, na BR-262 e na 158, as duas rodovias federais que cortam a Costa Leste e passam aqui por Três Lagoas. Agora vamos até Paranaíba, porque lá um calhorda, um canalha, um imundo, um não sei mais o que eu falo. Rapaz! O cara que agride uma mulher não tem o que falar. Eu estou cansado de expressar aqui. Jean Martins tem as informações. Olá a todos que acompanham o Pulseiro de Prata, muito boa tarde. Olá, Israel. Olha, esse ficou brabão. O Valentão agrediu a esposa e foi levado para a delegacia. O fato aconteceu por volta das 22 horas e 15 minutos de ontem no bairro Industrial de Lourdes. Segundo consta, a equipe de força tática da Polícia Militar foi acionada a atender uma ocorrência de violência doméstica onde o indivíduo estaria agredindo a sua esposa. Ao chegar ao local, os agentes depararam com o autor, o homem de 32 anos, no portão de sua residência. Perguntado o que teria acontecido, o mesmo informou que discutiu com a sua esposa e que, segundo ele, não esconderia da polícia que, durante a discussão, deu alguns tapas na sua companheira, mulher de 25 anos. Em conversa com a vítima, os policiais notaram que suas vestes estavam desalinhadas e que apresentava lesão na face e na boca, proveniente, segundo ela, da agressão sofrida pelo companheiro. Mesmo após ser agredida, a vítima informou que não teria interesse em representar contra o seu esposo, pois é dependente financeira do mesmo e, como possui três filhos com o autor, preferia continuar sofrendo agressões diariamente do que largar dele. Diante dos fatos, a mulher de 25 anos foi encaminhada juntamente com um dos seus filhos até a delegacia para o registro da ocorrência. Ao ser informado que seria conduzido até a delegacia de polícia civil pela agressão à sua esposa, o homem de 32 anos ficou brabão, ficou valentão, ficou todo exaltado dizendo você vai fazer isso comigo? Você vai fazer eles me prenderem? Em tom ameaçador. O autor ofereceu uma certa resistência ao ser colocado no compartimento de segurança e começou a se debater efetuando chutes dentro da viatura. Mas não teve jeito. Com a técnica e com o jeitinho policial ele foi conduzido, ele foi encaminhado sim para a delegacia. Acrescenta à vítima que seu esposo teria lhe ameaçado afirmando que lhe mataria caso fosse preso. Ó, se chamar a polícia, se eu for preso eu te mato. Essas foram as ameaças feitas pelo autor à vítima. Eu não sei o que é pior, eu não sei o que é pior. Se é a agressão física ou se é a agressão psicológica, a violência psicológica. ao ponto que chegou a mulher de não querer registrar o boletim de ocorrência porque depende desse inútil. É um inútil. Inútil. É um calhorda. Patife. O cara tem três filhos com a mulher. Três filhos com a mulher. O relacionamento não é fácil nem para o homem nem para a mulher. Não é fácil. É uma vida de doação. Casamento é doar. Você casou mesmo, você tem que doar. Tudo. É não esperar nada em troca. É doar. Doação. E aí que fica difícil. porque nós humanos sempre queremos, queremos, queremos e acaba batendo esses atritos. Mas, porra, pensa bem, agredir a mulher com tapa, com soco e depois fazer esse terrorismo psicológico? Ah, meu Deus, é o tal do ser humano, viu? pensa bem. Rápido intervalo, diretor. Já volto. Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora, o coração do Treslagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Pulseira de Prata De volta com o Pulseira de Prata desta sexta-feira, 15 de abril, feriado de Semana Santa. Eu estou comandando aí. Apresentei o TVC agora, o SNSports, e agora para fechar com chave de ouro o Pulseira de Prata. Ouro e Prata. Está vendo? Há poucos nós falamos de receptação. É uma pessoa que dá uma desperta, comprar algo mais barato, né? Roubando, roubado ou furtado, mas acaba caindo a casa para ela também. Um homem foi preso na tarde de ontem pelo crime que ele tinha no bolso, um celular furtado. Quem tem as informações é ele, o repórter Flávio Veras. É com você, Flávio. Isso mesmo, Isael. O caso aconteceu ontem na Vila Piloto. A Força Tati fazia rondas ali pela região quando se deparou com esse homem. Ao ver a viatura aproximar, esse homem tentou se evadir do local, tentou fugir, né? Mas não teve jeito. Ele foi abordado, a polícia fez a revista nele e encontrou no bolso dele um celular. E ao ser perguntado a origem desse celular, a polícia foi lá, verificou que ele tinha registro de furto. Ao ser perguntado como ele tinha adquirido esse celular, ele acabou alegando que comprou esse celular por 300 reais. Não teve jeito, ele foi preso em flagrante por crime de receptação, foi encaminhado ao DEPAC e agora fica à disposição da Justiça. Eu volto com você aí aos estúdios. Obrigado, Flávio. Acabou, tá, filha? Agora pode descansar lá e aproveitar o seu feriado. Ah, e a Semana Santa começou com uma tentativa de homicídio em Campo Grande. Um jovem levou dois tiros enquanto estava em uma festa na capital. As informações com o Geliel Oliveira. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Um jovem de 21 anos foi alvejado com dois tiros na madrugada de hoje, justamente na Sexta-feira Santa, durante uma festa em um dos bairros aqui de Campo Grande. O boletim de ocorrência mostrou que por volta das 4 horas da manhã, um suspeito teria chegado ao local em uma moto de cor prata e uma bag de lanche de cor cinza e teria sacado arma de fogo e disparado contra a vítima. O jovem foi atingido nas costas e caiu no chão, onde permaneceu por um tempo. Os amigos, inclusive, pegaram o rapaz e o levaram até a UPA Universitária, onde ele permanece com o quadro estável e sem risco de morte. O projétil da bala permanece alojado nas costas da vítima. O atirador conseguiu fugir, mas voltou minutos depois e ainda ameaçou as pessoas que estavam na festa. A polícia militar foi acionada, mas não conseguiu capturar o suspeito. O caso, então, foi registrado como tentativa de homicídio. Tá certo, Juliá, muito obrigado. Gente, o feriado da Semana Santa é claro, pra você estar com a sua família, pra você estar acompanhado dos seus amigos, aproveitar, descansar, comer bem, comer um peixe, seja o prato que for. Pode até tomar a sua cervejinha. mas pare um pouco e faça uma reflexão da sua vida. 20 anos, alvo de dois disparos? Cuidado, hein? Segunda-feira, você pode estar aqui, ó, no Pulseira de Prata. E assim, eu me despeço de você. Bom feriado, bom final de semana. Segunda-feira, tudo normal. Tchau! Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto, Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. E aí E aí